o pessoal na descrição tá rolando a vaca online para a gente comprar um setup melhor e poder fazer live qualquer valor é bem-vindo abraço o ok meus queridos tudo bem com vocês eu sou Diego gente seguinte estamos aqui fazer mais umas missãozinha é estamos um em busca do primal grau do Neste já temos então uma quantia significativa de fragmentos ali agora para você dar uma olhada eu só peguei essas recompensas que tá depois eu abro isso cadê a gente tá com 155 provavelmente a gente faz 156 157 hoje a mãe já vai para 160 já tá chegando perto pessoal tá chegando perto dia desse a gente tinha nada agora já tá com 160 imagina vamos fazer uns cross servizinho aqui porque os caras me derrubou para variar também esse maluco do Darkrai aqui eu nem vi o time dele e talvez eu perca por causa do chernas vamos ver não tá no fim né então é basicamente isso maluca que tinha uma raikaza lá vocês viram o time 2 pode bugar um pouco o rolê aí ó e não dá essa por lá de a básica para ver o que que ficou ele leva 82 né mano aí já entra uns recursosinho que eu não tenho vamos ver se a gente atualiza um timezinho aqui melhor esse 27 aqui o primal grau do e olha só primal grau do Mega agro e caracas cara tão forte viu e fez que tá mais tranquilo um pouco e bem pouco mesmo eu vou atacar isso não vai tá mais 12 vai tá mais 11 né geral usa ele mais 11 mas eu quero deixar o meu mais ouro e falar mesmo ele já era a fuga e casa no time 1 né cara os caras colocam o bichinho do bug já no time um tipo assim esse aqui claramente o cara queria usar o bug mesmo aí eu nem precisou o time dele não tá fraco e não verdade o time dele não tá tão forte assim não o negócio aqui é o level né mano 83 vamos tentar botar de novo para ver se a gente consegue algum então eu acho que é mais é uma questão de sorte mesmo só que chip dá muito Power né mano tem esse detalhe aí também aí vai tal dele leva 78 aí eu falei e ela só uma questão de perspectiva aí tem o King aqui que já tem uns cara que não justifica o ranking é e é um primal grau do ali eu acho que eu não consigo matar esse cara que jamais eu vou atacar aquele mesmo assim só para ver de qualquer E aí e aí e ai casa aqui também cara já vem com a intenção de bugar o rolê mesmo mano a lá ó e nem é um time sustentável uma maluco louco é esse aqui eu já desconfiei que eu não ia matar por causa do Groudon lá né mano eu acho que quando eu pegar o Groudon eu já vou ficar nesse nível aqui ó que o que difere a minha conta da dele é só o Groudon mesmo que ele tem eu não tenho assim que eu pegar eu acho que o bagulho fica de verdade e aí eu já vou querer lançar logo meu mais 12 que para já chegar chegando ataca esse cara aqui o de Cesar nem vi que ele tem aí para quem quiser fazer fazer a cross porque tá bugando tem um link aí na descrição vocês pega a versão é a traduzida vocês vão usar ver se matar esses caras além de eu tá leve eu baixo eu ainda não tenho um para emular para poder brincar e realmente tá muito além do que o que o que eu consigo e aos cara copiar o nome da minha da minha união mano cara safado cara o cara safado mesmo mano para cá é só para ver de qualquer e colocar lá e a gente não vou não e a gente vai perder muito mas e o gosto é só lá que esse aqui não tinha bugado vai ter um pouco aqui na frente ó e a enxerga nossa agora que eu vi caraca o time dele quase não tá de boa olha isso o cheiro da celebi e metal horror e eu hein e aí aumente bagunça esquema cara que a gente só ganhou um ano 20 então não tem nenhuma mais e poxa e faz que parecia de sumir até um praia moral daqui é uma escada de praia aqui só comprar eu não poder brincar com ele sem eu não consigo ou eu teria que ter mais power mel também não tem a pessoa conseguiu tá crescendo pelo 07 aqui e a nossa Google o Lucas 84 porra todo mundo tá leva 80 mais aí e que difícil e também que eu tô com a legenda leva 80 mandei porque legal leva 80 e acabou também e até 80 que o meu primal e caminho a mega e é só esperar chegar o carrega para dar para avançar tipo o máximo que eu tô conseguindo aqui esse master ontem eu consegui pegar o ranking King mas hoje eu acho que eu vou conseguir não vou precisar do grau não vão aí na área mas em breve ele chega e a gente muda de novo esse placar que o bagulho vai ficar interessante só tem mais uma chancinha para me testar aqui mas fazer isso depois aqui não tá mudando nada só um outro aqui eu esqueci que a gente perdeu para ele né lá aqui o que eu acho que eu já tinha a nossa esse cara que um power baixíssimo mano e não tem lógica esse cara tá nessa classificação aqui não atacar ele o que mesmo é impossível E aí E aí já bugou eu derrotamos maluco nós pegamos o ranking rei de novo esse aqui tava na marca na trairagem mano cara tem um monte de cara que tá no ranking rei aqui que não é tão level alto assim eu acho que a maioria deles tá de sacanagem tá ligado igual aquele que a gente enfrentou lá agora pouco mesmo tinha como não mano é impossível que eu quero sustentar o ranking daquele ali nesse domingo que que ele vem e olha não tem o grota não vamos tá com esqueça para ver vamos atacar ele então ver de qual que é eu acho que essa vai ser a saideira né porque a gente a gente é basicamente só recuperando na colocação que a gente tinha e aí provavelmente amanhã os cara vai me derrubar mas pelo menos eu já derrubei uma galera amanhã a gente vem e faz de novo e é isso acho que faltou só mais uma luta né e aí eu falo só mais uma luta não vamos atacar só mais um cara aqui para a gente ficar de boa e aí a gente vai e a gente já ganha os fragmentos também o bicho tem um primal ali vou dar conta nunca e ela até pular dá não mas é isso meus queridos obrigado por assistir lá compartilhando se inscrevam no canal comenta embaixo que vocês achou vejo vocês no próximo vídeo e tchau